Mais de 85% das lojas virtuais que estão ativas atualmente na internet são lojas que têm muito pouco resultado ou às vezes quase não têm resultado de vendas na loja virtual. E por que isso acontece? Essas lojas, elas cometem falhas que fazem com que elas não consigam vender. Eu sou Rafael Souza, da Universidade de E-Commerce, e nessa aula eu vou falar de três grandes falhas que a maioria, se não todas essas, 85% das lojas que estão ativas na internet hoje, cometem essas falhas e fazem com que elas não tenham resultado de venda, não tenham resultado positivo no negócio delas. Bom, a primeira grande falha que a maioria dessas lojas cometem é que elas não têm uma vantagem competitiva clara. Deixa eu colocar aqui. Vantagem competitiva. Eu até fiz uma outra aula, que eu vou deixar o link aqui embaixo, falando em detalhes sobre essa questão da vantagem competitiva, mas em linhas gerais, o que acontece? Muitas vezes a loja virtual, a pessoa que cria a loja, ela acaba querendo vender produtos que várias outras lojas já vendem e ela não coloca nenhum tipo de benefício ou não tem nenhuma vantagem competitiva em relação a essas outras lojas para que faça com que o usuário prefira comprar dela e não dos concorrentes. Então, se você pegar quais são os atributos que estão relacionados com a oferta de um produto, a oferta é composta pelo preço de venda, pelo prazo de entrega, pelo valor do frete, se vai cobrar frete ou não, pelas formas de pagamento, número de parcelas, valor da parcela mínima, ou seja, tem diversos atributos que envolvem uma oferta. E muitas vezes a pessoa, quando ela começa a loja virtual, ela não dá atenção para a definição das ofertas que ela vai fazer. Então, é muito importante quando você começar a sua loja, você definir quais são as minhas ofertas e o que a minha oferta tem de melhor das ofertas dos meus concorrentes. Então, dentro dos atributos que compõem uma oferta, você tem que definir o que você vai ser mais atrativo do que o seu concorrente para que faça com que você venda, para que faça com que o usuário prefira comprar de você e não dos seus concorrentes. Ainda mais se você está no mercado, se você vende um tipo de produto que os grandes players vendem. Então, se você vende um produto que o Submarino também vende ou que a Americanas.com vende, cara, você tem que tomar muito cuidado porque a vantagem competitiva deles para esses produtos é muito alta porque eles têm poder de barganha e tudo mais. Então, se você não se posicionar, consequentemente, vai ser muito difícil você vender porque você não vai ter uma vantagem competitiva clara em relação a eles. Então, essa seria uma primeira grande falha que eu diria que a maioria dessas lojas cometem por não dar atenção à composição da oferta delas para que seja uma oferta realmente competitiva. Um segundo ponto que eu cito é a questão do funil. A maioria das lojas não trabalha com o sistema de funil de vendas bem feito. As lojas, elas trabalham num sistema assim, ela espera ser comprada e não ela faz uma ação para vender. Então, tem uma teoria muito clara, eu não lembro agora exatamente quem definiu essa teoria, mas tem aquela questão. A sua empresa ou ela vende ou ela é comprada. Quando você tem uma marca muito forte, as pessoas compram de você porque a sua marca é forte, você tem já um posicionamento muito grande. Agora, quando você está começando uma loja, as pessoas não vão comprar de você, você vai ter que se vender para essas pessoas. Então, é importante que você crie um funil de vendas para que você consiga se vender e não esperar ser comprado, porque no começo, dificilmente, você vai ser comprado organicamente. Você vai ter que fazer estratégias para se vender. E dentro desse funil, você tem que pensar direitinho aonde você vai anunciar, como você vai anunciar, fazer as métricas para definir quais são as pessoas que estão acessando a sua loja, o que elas estão fazendo na sua loja, abandonando o carrinho, quais produtos que elas estão clicando, elas estão se cadastrando em algum tipo de lista de e-mail que você criou e, a partir daí, que tipo de ação você vai fazer para levar ela até o funil certo para a compra. Então, você tem que entender o comportamento de cada usuário que entra na sua loja, agrupar ele em funis diferentes, de estágios diferentes de compra, para você ir colocando ele em ofertas específicas, para que você consiga vender em determinado momento para ele. E não esperar que ele compre de você organicamente em algum momento, porque dessa forma vai ser muito mais difícil você vender. Então, definir funis de vendas efetivos é uma estratégia que você tem que levar em consideração e que essas lojas que não conseguem vender normalmente não têm nenhum tipo de funil ou se tem, é um funil muito superficial que não consegue gerar resultado. E para fechar, por último, seria a questão... Eu vou colocar aqui métricas, né? A definição certa das métricas. Então, normalmente, a pessoa não se dá conta das principais métricas que seria qual a quantidade de tráfego que eu tenho que trazer para a minha loja virtual, né? Quantas visitas eu tenho que trazer para a minha loja virtual e quanto que eu vou gastar para trazer essas visitas. Em cima disso, você tem que saber qual que seria o custo do visitante, cada visita que vem na sua loja, quanto que ela custa para você. E a partir daí, quantas visitas você tem que ter para conseguir fazer uma venda, né? Então, você vai ter o custo da visita, o custo da venda e em cima dessa métrica, você sabe a sua margem de lucro. Porque, às vezes, se você não tiver definido isso, você vai ter que gastar muito para trazer visita e, às vezes, o custo que você tem para trazer a visita não cobre o custo da sua venda. Às vezes, você tem que trazer, sei lá, mil visitas para vender para um cliente e a sua margem que você tem nessa venda do cliente ela é bem menor do que o custo que você teve para você trazer as visitas. Então, você tem que tomar muito cuidado antes de começar a loja fazer essa avaliação de margem do seu produto, de custo de visita, custo de tráfego, custo de venda, né? Que tem as métricas importantes para que você não tenha nenhum tipo de problema para ter uma margem que inviabilize o seu negócio. Então, é muito importante que você consiga definir as métricas corretas para saber os seus custos, o seu custo de divulgação, o custo do seu visitante, a margem que você tem por visitante, a margem de lucro de cada um dos seus produtos, ticket médio. Ou seja, se você não tiver muito claro a definição dessas métricas, dificilmente você vai conseguir montar estratégias para gerar resultado. Se você não conseguir mapear suas métricas para saber custo, receita, margem que você precisa, você não vai conseguir saber que tipo de estratégia te gera mais resultado, que tipo de estratégia você tem que colocar mais investimento, que tipo de estratégia você não deve fazer porque é a estratégia que não te gera resultado efetivo, e aí você acaba fazendo tudo na base da tentativa e erro, e consequentemente você não tem resultado. Então, é muito importante que você pense nas métricas, defina as métricas corretas, trabalhe com as métricas a seu favor para que você consiga fazer estratégias que efetivamente geram resultado. E a maioria dessas lojas que não tem resultado, não conseguem fazer vendas, ou não avaliam nenhum tipo de métrica, ou avaliam métricas de maneira errada, e é onde elas cometem um erro e fazem com que elas não tenham resultado no negócio delas. Então, é importante que você tenha em mente a definição clara desses três pontos que eu citei aqui para que você consiga ter resultado na sua loja virtual. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Valeu, até a próxima aula. Queria deixar aqui um último recado para você. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no nosso canal do YouTube para você acompanhar as próximas aulas que a gente libera toda semana, as dicas, os vídeos, todo o nosso conteúdo no YouTube, e curta também a nossa página no Facebook para acompanhar todo o nosso conteúdo por lá. Beleza? Tem o link aí desses dois vídeos que você pode assistir também, é só clicar em cima deles e você vai já ter acesso a mais aulas e mais conteúdo. Valeu, até a próxima. Um abraço.